A Polícia Civil de Santa Catarina completa no próximo sábado 207 anos e uma série de atividades marcam a data. A história da polícia passa pela redução de crimes violentos aqui no nosso estado. 207 anos de história com muitas conquistas e ações para comemorar. Nosso foco principal e a nossa missão, além de cumprir a legislação, é bem servir ao cidadão catarinense e aos nossos visitantes. Só no primeiro semestre de 2019, o trabalho da Polícia Civil contribuiu para a diminuição de 22% no número de mortes violentas. Os roubos também tiveram queda de 17,5% e os furtos reduziram 6%. Quase 5 mil mandados judiciais foram cumpridos e 1.918 prisões foram efetuadas. Hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina tem um efetivo de 3.447 policiais que atuam em 441 unidades espalhadas pelo estado. Um número considerado pequeno e longe do ideal. Calcula-se que para atender toda a população do estado de forma mais efetiva, seriam necessários mais de 7 mil policiais. Por isso, aumentar o efetivo está entre as metas da Polícia Civil para os próximos anos. Nós já tivemos o aval do senhor governador para o chamamento dos aprovados no concurso da carreira de delegados de polícia, assim como também, já está em estudo, a possibilidade de à frente nós chamarmos os aprovados em outras carreiras da Polícia Civil. Em 29 de julho de 1812, quando a Polícia Civil foi instaurada, o objetivo estava em investigar crimes. Mais de 200 anos depois, esse papel continua sendo cumprido para combater a criminalidade. Só que agora, com uma agente a mais, a tecnologia tem sido uma aliada no processo de investigação e aproximação com a comunidade. Hoje, 25% dos boletins de ocorrência do estado são registrados pela delegacia virtual. Só neste ano, o uso da ferramenta aumentou 19%. Nós incentivamos o cidadão que use a delegacia virtual na página da Polícia Civil, ao campo próprio, através do qual o cidadão acessa a delegacia virtual e pode efetuar o registro do boletim de ocorrência sem que tenha necessidade de sair da comunidade do seu lar ou mesmo do seu local de trabalho. O que mudou nesses anos de Polícia Civil foi também a atuação na proteção da mulher. É um programa forte, um trabalho forte no sentido de apoio, amparo e acolhimento dessas vítimas, fazendo com que evite a subnotificação de crimes menores e assim a gente possa evitar os feminicídios. Mas o aumento de casos de feminicídio já acendeu alerta para novas ações de combate, mas também de prevenção. Infelizmente, este ano no país inteiro, nós estamos tendo esse aumento na questão da violência. Claro, a gente sabe que hoje a mulher não tolera mais certas formas de comportamento como ela é tratada e a gente vê principalmente a questão do ciúme, do machismo, do comportamento masculino que não aceita o término do relacionamento e que insiste ainda na prática desse crime, que é tão violento.